Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui família com Minecraft épico no canal E galera, vocês já sabem como que funciona nossa apostinha aqui, nosso trato Se esse vídeo aqui bater 15 mil gosteis, amanhã eu solto outro Minecraft épico família Então bora metralhar o gostei porque hoje vai vir um negócio legal Então galera, 15 mil gosteis nesse vídeo e amanhã tem mais Minecraft épico Então o que nós vamos fazer aqui família? Ó, ó, vamos lá, vamos pensar aqui Eu estou afim de ter um quarto secreto galera É, eu quero ter um quarto secreto, o quarto do Mano Pó Então o que eu vou fazer? Pra ninguém se trometer, ninguém me roubar meu quarto Eu vou construir um quarto debaixo da terra Então eu já tenho minha mesa aqui que eu vou precisar E eu fiz um elevador, tá certo? Então, sobe aqui Deixa eu tirar aqui Opa, eu estava aprendendo como fazer as coisas pra vocês Opa, aí está funcionando o elevador Beleza, então desço aqui Ok Agora eu vou fechar isso daqui Mais pra frente eu vou fazer um negócio mais legal aqui Então, vamos fazer o seguinte Eu vou expandir aqui família Sim, eu vou expandir isso daqui Pois vai vir um negócio muito do bacana aqui pra nós Beleza Beleza E esse daqui também, não posso esquecer esse daqui de trás Beleza, está bonito agora Então galera, o que eu vou fazer? Eita, eu dei um pulo sem querer, mano Aê, aê Então galera, eu vou abrir uma espécie de um buraco pro meu quartinho aqui Então espera aí Eu tenho martelão? Eu tenho martelão, então Martelão, abre pra nós Aê, aê família Aê família Respeita Aqui, ó Então Deixa eu fechar aqui Beleza Aí, aí galera Ah, moleque Meu quarto secreto vai ficar Mano, vai ficar lindo, galera Vamos acrescentar mais um pouquinho aqui Aí, aí Eu acho que agora Está um pouco estreito Tá Mas eu vou dar uma ampliadinha nele, galera Eu acho que eu vou ampliar mais pro cantinho aqui, ó Pera aí Vou chegar aqui, ó Ó, ó só Ó, só Vou ampliar, vou ampliar Aê, galera Agora está um quarto de tamanho de respeito Está um quarto de respeito, galera Então Pra gente começar a fazer as coisas bem legais Eu vou contratar uma equipe aqui Não, galera Eu vou pegar Vou lá em cima descarregar, na verdade Aqui, ó Opa Eu tenho que pular aqui Beleza Bloquear esse daqui É a stone brick Do tissel Aqui Opa, aê Ahn Eu vou ter que ir lá em cima de novo Aí, ok Agora eu vou guardar aqui Blocos, galera Vou guardar blocos 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 e mais blocos Pra gente ter espaço Ok Está tudo guardadinho aqui Eu vou precisar juntar Quer ver, ó Então vamos lá Rapidinho Só pra gente É O que? R vai organizar? Não Organiza Organizou É Precisa achar lápis lazuli Eu tenho lápis lazuli Eu tenho Eu tenho lápis lazuli aqui Beleza Eu vou precisar de cacto Eu sei que eu tinha plantação de cacto Galera Eu devo ter cacto em algum lugar Ahn Ahn Eu tenho esses quatro aqui Hum E eu preciso achar também, galera Flor vermelha Então o que eu vou fazer, galera? Vou procurar tudo aqui Vou deixar tudo beleza Bacana Legal pra vocês Vamos desbugar Nossa asinha Marota aqui E vamos voar Pelo mundo Pegando recurso Tá bom, galera? Então eu mando Poxa Falta Então família Vamos andar com as coisas aqui Primeiro Eu tenho que pegar o meu cacto Colocar aqui pra dar aquela cozinhada Eu tenho que pegar minhas frô E fazer aqui E eu tenho Pronto Eu acho que agora a gente Ih, a gente já fez rapidinho, moleque Então desço aqui Opa Desce mais um aqui Beleza Tem que abastecer aqui Ó Olha 144 Tá bom Aqui também tá bacana E aqui também tá legal, galera Então Eu não sei Tá falando que a gente ainda não tem, galera Recurso Eu não sei o que a gente tem que fazer Eu vou dar uma pesquisadinha Como que eu tenho que ir mexendo isso daqui Porque eu não lembro, família Deixa eu ver É Não, não Não dá pra pegar aqui É Então, mano Pode, já falta O material que faltava Era a nossa querida amiga Clay, galera Então eu já Eu tava pegando umas aqui E testando Ó Pega a Clay É um negócio muito simples Só Beleza Vou pegar essas daqui Tem bastante aqui, ó Clay Algo é muito fácil de achar Então só faltava a Clay Aí eu também aproveitei E peguei muitos outros materiais Na verdade Eu Ai Pra morrer Na verdade Eu pedi ajuda Pro Jazz Falei Jazz, tem alguma coisinha lá Pra me doar Ele falou Tem sim, Pocão Ele entrou aqui rapidinho E me doou alguns recursos Muito obrigado, Jazz, galera Jazz é aquele amigo Pra todas as horas E olha só Eu tenho que pôr a Clay Eu tenho que pôr a Clay aqui, ó Faltava pôr a Clay E daí Pum Beleza Já tem várias coisas Que a gente pode usar No nosso quarto, galera Só O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir tirando Esse chão aqui Pois esse chão É muito Um tanto Um quanto Feio Família Eu não sei do que Que eu vou fazer O chão do meu quarto Mas Eu acho que eu vou fazer De De Teasel Do Teasel É bem bacana, galera Deixa eu aqui Quebrar tudo Pra ficar bolhado Aqui Mano Nossa, as ovelhas Tá gritando demais Olha que só tem uma, hein Eu tô pensando em deixar ela junto Com os animais, galera O que vocês acham? Deu pegar aquela ovelhinha Que tá lá em cima E pôr junto com os animais Hum Posta aqui nos comentários Pra Ajudar o Manopó Com as ideias Aqui, ó Ela aqui, ó Você acha que ela deve Morar aqui? Então Posta aqui nos comentários, galera Então Opa Aqui Hum Hum O que que eu quero? Eu quero o meu Negocinho do Teasel Cadê meu Minha espátula do Teasel Só falta alguém ter pego Triste Triste É Ah Cadê a minha espátula Minha espátula do Teasel Ela tá aqui Deixa eu ver Vamos lá Acionar o Teasel Não, isso aqui não É o Teasel? Ah Ah, não Esse daqui é o do Carpenters Ah Eu preciso do outro Aqui, ó Ó É diferente, família É diferente Mas é Teasel também, ó Beleza Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou pôr o show Nosso quarto De Azulzinho, galera Vai ficar bem legal Vou fazer o seguinte Vou fazer 64 Azulzinho Aí eu vou fazer Uns branquinhos Aí vai ficar bem legal O show Nosso quarto Todo desenhado Aqui vão descer Opa, desce mais um Beleza Então vamos lá O que eu queria fazer, galera Uma faixa azul Nosso quarto Outra faixa azul Beleza Agora a gente pode pôr aqui Corredor aqui, né Ai Ai Boa, mano Tô certinho Agora com o branco A gente vem com o branco aqui Pra ficar bem legal Aqui Agora eu tenho que assar Eu não sei se Posso usar o termo Assar uma pedra Né Aqui Agora só falta azul Preciso de azul, galera Aqui, ó Dá pra fazer 21 aqui ainda Pera Deixa eu pôr esse branco aqui, né Pra dar um detalhe Não Pera Opa Aqui 21 Azul De boa Repaço o azul Põe aqui Ok, família Agora Ó só O chão Eita, menino Só põe o bloco errado O chão Nosso quarto Tá ficando da hora, galera Então vou fazer o seguinte Eu vou pensar Como que eu vou fazer a parede E o mano pó Já volta Galera Como vocês podem ver Eu fiz a parede de marble Marble é algo muito simples aqui Só que eu ainda não vou Deixar o elevador bonito Isso daqui é com mais calma Que eu tenho que pensar Como que eu vou fazer, família Só que agora Eu tenho que pegar uma cama Eu acho que eu vou pegar Uma cama laranja Não Uma cama azul Pra combinar com o quarto Não Quero minha cama laranja Aqui, ó Pronto Fiz a cama Beleza Deixa eu ver o que eu posso pegar mais aqui Família Deixa eu ver Coisas Cadê, 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 cadê Que eu quero Não Lamp Aqui, família Eu quero uma lâmpada É, deixa eu ver Qual que eu vou pôr aqui Pra ficar bonito Não Poste não Poste de lâmpada A cama é laranja Então eu vou pegar Uma laranja Também Então, família Deixa aqui E vamos lá Por a cama A minha cama Eu quero pôr Ela Como não tem meio Eu vou pôr ela aqui Família Ó, beleza Aí eu vou pôr Uma lâmpada Aqui Não, na verdade Essa lâmpada Tem Vem cá Eu tenho que fazer Um balcãozinho Pra ela, família Um balcãozinho Então eu vou fazer De teasel aqui Vamos ver qual cor Que tem Laranja, moleque Nosso quarto Vai ficar muito Muito, muito Legal, galera Pera aí Por aqui Acender a luz Pra não spawnar Mob Ó, ó Tá ficando elegante Agora Vamos ver o que Tem aqui mais Pra gente pôr Nosso quarto, galera Pera aí Com calma A gente vai construindo Então eu vou fazer o seguinte Família Eu vou dar aquela reformada Sagais And verais E eu mano Pau calma Já volto Galera Eu tava dando Os últimos ajustes E eu quero mostrar Um negócio pra vocês O quarto tá terminado Ainda falta fazer o elevador Tudo A gente faz isso com calma Mas família É sério Se vocês gostarem Galera Não se esqueçam De deixar o seu gostei Pois é algo muito importante Então Se vocês querem Que eu faça o elevador logo Hashtag Elevador aqui Baixa os comentários E galera Seja bem-vindo Ao meu quarto Essa mesa aqui É coisa divina De Deus Olha aqui Galera Olha Olha só Essa banheira Galera Ah Opa Eita Eita Entalei Galera É Tô entalado Então espera aí Já que eu tô entalado Eu vou dar o jeito Vou dar o jeito Ah eu tô entalado Família E agora? É só se eu usar Não tem morph Ih galera Espera Eu vou ter que tirar A banheira Tirar a banheira Isso Eu tenho que arrumar Isso Eu tenho que arrumar isso galera Toda vez que eu for dormir Eu ficar entalado Não pode não E aqui tá nossa cama Olha só que lugar aconchegante Com as luminárias Olha só Fiz luminárias duplas Em cima do nosso PC Pra gente gravar Opa mano E nosso quarto lá no fundo Olha só o monitorzinho Pra assistir ali O Netflix Ali pra assistir Algo na banheira Tá bem bacana o quarto galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu gostei Um forte abraço Fique com Deus Falou